E salve salve galerinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Paulo Neto Gamer PNG falando com vocês e no vídeo de hoje eu vou trazer para você que ainda não sabe, tem muita gente que ainda não sabe hein, como ativar a câmera zero e ativar o console aí para estar digitando todos os códigos aí no Euro Truck Simulator 2 e também no ATS, American Truck Simulator 2 E antes de continuarmos aqui, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aí e deixa nos comentários se deu certo, qual é a sua dúvida, se teve algum erro alguma coisa, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo aí e dando coraçãozinho para todo mundo, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, vocês vão chegar aqui, vão na pasta de vocês, vocês vão procurar a pasta de vocês, chegou aqui, vão vir em documentos, tá? Do lado esquerdo aqui, documentos, vão procurar, vamos fazer primeiro para o ETS 2, vão procurar a pasta Euro Truck Simulator 2, vão clicar nela, vão entrar e aqui dentro vocês vão procurar o arquivo chamado config, ponto config aqui, tá? Como o meu está selecionado para entrar já pelo bloco de notas, ele não vai aparecer ponto config, mas para vocês talvez apareça, chegou aqui, tiver ponto config, clica com o botão direito em cima dele, vem abrir com, se não tiver aqui o bloco de notas, vocês vão vir aqui, escolher outro aplicativo e vão procurar o bloco de notas aqui, seleciona ele e abre com o bloco de notas, tá pessoal? Deixa eu ver se não está pegando aqui, não está pegando aqui, agora dá para mostrar, vamos lá galera, pronto, aqui já está selecionado, já dá para mostrar para vocês, chegou nessa parte aqui rapaziada, vocês vão dar um Ctrl F, certo? Ctrl F e aqui não vai aparecer nada para vocês, tá? Se for a primeira vez que vocês estão fazendo, não vai aparecer nada, aqui vocês vão colocar o nome console aqui, ó, console, ok? Digitou a palavra console aqui, vai apertar enter, ele vai procurar onde tem o nome console aqui dentro, certo? Chegou aqui, ó, vai ter duas palavras aqui com o nome console, vocês vão mexer nesta de baixo aqui, tá? Não mexe nesta console.state, tá? Vocês vão mexer nesta de baixo, g__console e entre aspas aqui vai estar o número 0, certo? Por padrão vem o número 0, vocês vão pegar, dar um backspace aqui, apagar ele e vão colocar o número 1, certo? Porque aí vocês vão ativar o console onde vocês vão digitar os códigos, tá bom? Então, futuros códigos aí que vocês forem adicionar dentro do jogo, beleza, feito isso, agora vem aqui, novamente aqui onde vem pesquisar, apaga essa palavra console e vão digitar developer, é aí que eu botei acento, certo? Developer e dá um enter, ok? Ele vai encontrar aqui onde tem a palavra developer, tá vendo que developer só tem um? Então, não tem erro, chegou aqui, ó, developer, aqui vai estar por padrão 0, vocês vão apagar e vão digitar o número 1, certo? Feito isso, já está ativo o console e o developer que é a câmera 0, vocês vão fechar aqui, ó, fechem aqui o pesquisador aqui, vão aqui no menu arquivo e coloca salvar. Feito isso, já está salvo, pode fechar aqui, certo? Esse daqui foi feito pra dentro do Eurotruck Simulator 2, agora eu vou ensinar, é a mesma coisa, mas eu vou mostrar pra vocês, pra o American Truck Simulator, certo? Daqui a pouco a gente vai pra dentro do jogo e eu vou fazer em um que serve pros dois, tá? Chegou aqui, ó, faz o mesmo procedimento aqui, ó, vai na pastinha aqui, procura documento, certo? Da outra vez a gente foi no Eurotruck Simulator 2, agora vamos no American Truck Simulator, entra aqui e aqui também vai ter o arquivo chamado config ou .config se você nunca abriu. Já sabe, clica com o botão direito, abrir com e coloca aqui se tiver bloco de notas, se não tiver, escolher o aplicativo, escolhe o bloco de notas e abre ele com o bloco de notas, certo? Vai fazer a mesma coisa, ó, Ctrl F, aqui dentro vai digitar Ctrl F pra abrir o localizador, tá ok? Vai aparecer nada pra vocês aqui, certo? Vocês vão digitar console, certo? Console e dá um Enter, pronto, teu Enter ele vai achar aqui a palavra console, certo? Lembrando que console aparece dois, não mexe nesse console underline state aqui. Vocês vão mexer nesse de baixo, G underline console, aqui vai estar a mesma coisa, rapaziada. Aqui vai estar 0, vocês vão apagar e digitar 1, ok? Feito isso, show de bola. Agora vem aqui em cima de novo, apaga o nome console e vai colocar developer, ok? Developer, clicou em Enter, ele vai achar a palavra developer. Developer, chegou aqui, ó, aqui vai estar 0 como normal, vai vir assim no padrão 0. Vocês vão apagar e vão apertar o número 1 pra ativar, ok? Feito isso, fechou aqui, vem no menu arquivo e vem em salvar. Feito isso, está salvo, fecha aqui, fecha aqui. Agora vamos entrar no jogo. Lembrando, eu fiz pra o ETS e a mesma coisa também fiz pro American Truck. Qualquer coisa, volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir fazer também, certo? Eu vou entrar aqui, galera, no American Truck Simulator, tá? Eu vou entrar aqui no American Truck, mas serve pro América e pro ETS2 também, tá certo? Vamos entrar aqui pra... Deixa eu entrar aqui no CapFU mesmo. Deixa eu entrar nesse Big Daddy mesmo. E vamos testar agora, tá, rapaziada? Ele tá fazendo aí a verificação, ele vai entrar aí. Cabrinha, deixa teu like, se inscreve no nosso canal se não é inscrito, ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo, tá? PNG trazendo sempre dicas aqui de como você melhorar o jogo, de como fazer certos tipos de configuração, tá bom? Segue a gente aí, segue também nas redes sociais, Instagram e tá, Twitch também, tá? Chegou aqui dentro do jogo, rapaziada? Vocês vão dirigir o seu carro, o seu caminhão, seja qual o modo que você tem aí, certo? Aí vocês vão fazer o seguinte, rapaziada. Deixa ele carregar aí. Pronto, está aqui já dentro do jogo, né? Deixa eu tirar essas linhas daqui, pronto. Rapaziada, tá no escuro aqui, deixa eu colocar de manhã aqui. Pronto, coloquei de manhã aqui. Ó, seguinte. PNG, como é que eu vou ativar a minha câmera 0, PNG? É o seguinte, rapaziada, ó. Em cima do seu teclado, seu teclado normal, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Vocês vão apertar o 0, acima do O e do P aqui pra mim, pra vocês também. Dependendo do teclado de vocês, pode ser que mude alguma coisa. Mas acima do O e do P tem o número 0. Vocês vão apertar, ó. E ele vai vir com a câmera pra debaixo do carro, tá? Vai vir a câmera pra debaixo do carro. Vocês vão no teclado numérico de vocês, no teclado numérico do lado, certo? O 9, você sobe com a câmera pra cima, certo? O 9, você sobe com a câmera pra cima, ó. Tá vendo? E o 3, você desce a câmera pra baixo, estaticamente. Tá vendo, ó? Certo? O 9 sobe e o 3, ele baixa. Pra direita e esquerda. O 6, ele vai pra direita. E o 4, ele vai pra esquerda. Vai fazendo junto com o PNG aí, tá? Vai vendo o vídeo no celular e vai fazendo também aí, ó. Tá? 6 pra direita e 4 pra esquerda. Pra frente, PNG. 8. 8 vai pra frente. E o 2 vai pra... E o 5 vai pra trás. Perdão. O 5 vai pra trás. O 8 vai pra frente. E o 5 pra trás. Como eu rodo livremente, PNG? Aí o mouse, o mouse aqui, ó. Ele fica livre, tá? Você pode botar pra cima, pra baixo. Olha só. Ele mexe só no centro aqui. Pra que você ande, você vai lá. E vai começar a abertar o 8, ó. O 8 vai pra frente, ó. Aí você vai mexendo, ó. Ah, PNG, tá muito lento. Pega o scroll do teu mouse, aquela bolinha do mouse. E gira pra frente, ó. Ele vai ficar mais rápido, ó. Olha só. Ó como ele tá mais rápido, ó. Pra trás, ó. Ele vai ficando mais lento, ó. Tá vendo? Isso aqui dá uma simulada. Como se você estivesse andando, entendeu? Se você for fazer um vídeo, alguma coisa. E quiser simular, ó. Pra frente, PNG. Ó, ó. Pra frente ele vai mais rápido, ó. Aí eu boto pra trás, ó. O scroll do mouse. Tá vendo? Isso aqui é bom pra quê? Pra simular você saindo do caminhão aqui, ó. Por exemplo, ó. Você saiu do caminhão aqui. Pá. Você que é lá. Ah, eu vou ali. Pegar a nota ali com o pessoal, ó. Aí, ó. Diminui um pouquinho aqui, ó. Finge que você tá andando. Entendeu? Olha só. Entendeu? Ah, PNG. Agora, como é que eu coloco meu caminhão? Teletransporto meu caminhão pra outro canto. Rapaziada, é o seguinte. Chegar agora, olha só. Nossa, nosso caminhão está aqui, ó. Vou apertar a câmera 2. Voltou pro meu caminhão. Vou apertar a câmera 0. Apertei a câmera 0, né. Vou sair daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o mapa aqui. Ok. Vamos, baseando pelo mapa aqui, ó. Vamos aqui pra frente, aqui, ó. Vamos colocar ele aqui dentro da Volvo, né. Vamos colocar ele aqui dentro da Volvo, ó. Vou chegar, rapaziada, ó. Diminuo aqui, né, no scroll do mouse pra ele ficar lento, ó. Chego aqui, ó. Bem próximo do chão. Tá vendo aqui, ó. Se você for demais, você vai passar. Certo? Mas você não passa. Você vem aqui, ó. Chegou aqui pertinho, aqui, ó. Pronto. Aqui já tá suficientemente pra não dar dano no seu caminhão. Você vai segurar o Ctrl, Ctrl, F9. Tá, rapaziada? Ctrl, F9, ó. Ele vai colocar o seu caminhão aqui no chão. Mas, PNG, como é que eu saldo aqui? Aí, agora, você faz o seguinte. Você digita o 1 ou o 2, que é a câmera lá, ó. Digitou, seu caminhão já volta pro normal aqui. Certo? Mas, PNG, e o meu bate-papo ali ficou no bate-papo? Isso daí é porque você apertou o F9. Então, você é só apertar o F5 novamente. Vai voltar o seu mapa ali. Tá certo, rapaziada? Vamos fazer mais uma vez, ó. Câmera 0. Ele vai ficar embaixo aqui com a câmera livre aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos colocar mais lá na frente, lá, ó. Ok? Colocou aqui, ó. Vamos colocar... Aqui nesse post, ó. Eu quero colocar... Eu tô sem combustível, PNG. Eu quero ir lá no post da câmera 0. Você consegue. Chega aqui, ó. Diminui, tá? Se tiver muito rápido assim, rapaziada, ó. Vocês vão rolar o scroll do mouse pra trás. Ele vai diminuir, ó. A velocidade, certo? Vou chegar aqui, ó. Coloca bem no meio, aqui, assim, ó. Olha só. Chegou aqui. Qual é as letrinhas? Ctrl F9, rapaziada, ó. Clicou Ctrl F9. Ele vai voltar. Quero voltar pra câmera 2. Aperta o 2. E o meu bate-papo ali embaixo, tá? Como sumiu o meu GPS. Aperta F5 novamente. Ele coisa aqui novamente. Ok? Feito isso, esse é a câmera 0, rapaziada. Que foi o developer que vocês... Que eu ensinei a vocês a liberar. Agora o console. O console vocês vão apertar, aspas, embaixo do ESC. Apertou aí, ó. Vai aparecer essa caixinha ali embaixo. Ali, ó. Ali, ó. Aqui embaixo, tá? Então aqui, pra que serve isso? Pra você se locomover, pra algum canto GoTo, alguma coisa desse tipo. Ou pra vocês colocarem alguns códigos também. Que depois eu vou fazer um vídeo trazendo uns códigos maneiros pra vocês colocarem. Pra ficar o jogo bem realista, tá? Aqui é o seguinte. Esse aqui é o console. Por exemplo, você quer dar GoTo pra alguma cidade? Vocês vão apertar aqui, ó. GoTo, certo? GoTo. E digita alguma coisa aí. Deixa eu ver o que que já tinha aqui digitado. GoTo. Cadê? GoTo Cabo San. Eu acho que aqui, ó. GoTo Cabo San não tem. Mas aí... Deixa eu ver... Águas Calientes. Águas Calientes vai, ó. Tá vendo? Cliquei GoTo Águas Calientes. Ele me mandou pra pra cidade de Águas Calientes, tá? Aí agora, PNG, mas eu não consigo mover a câmera. Vocês vão digitar aspas novamente, ok? Aí vão pegar... A câmera tá zero aqui, ó. Tá livre, tá? Eu vou chegar aqui, ó. Coloca ele em qualquer canto. Chegou aqui, ó. Pertinho. Ctrl. F9. E o caminhão já vai estar aqui. PNG, como é que eu mostro o GPS? F5. E... Como é que eu volto pro caminhão? F2. Pronto. Tá. Sucesso agora pra vocês usarem. Eu fiz no American Truck, mas vai valer pro ETS e o American Truck, tá bom? Qualquer um vai fazer a mesma coisa. O que faz de um, faz do outro, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado da explicação. Se não entendeu, volta o vídeo novamente. Deixa aquele like marotão pra gente, que ajuda muito no engajamento da nossa página aqui, tá? Se inscreve se não for inscrito. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se você gostou, se você conseguiu fazer, se teve algum problema, a gente vai sanando as dúvidas aí, tá bom? Galerinha, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui!